O Mike Flanagan sempre teve uma visão peculiar por suas produções e eu adoro a forma com que ele conta suas histórias. Ele entrelaça o drama com o terror de uma maneira que, assim, envolve a gente pra assistir aquela produção até o final. E eu até fico frustrado em saber que a Queira da Casa de Usher, que é a última série dele na Netflix, tá sendo aí um pouco mal falada por parte do público, porque as pessoas não entenderam muito bem o conceito da série. As pessoas são pouco leigas na hora de entender sobre quem é o autor daquela história, no caso Edgar Allan Poe, um cara que adorava escrever terror gótico. E terror gótico é basicamente um terror onde o drama prevalece. E ali nas entrelinhas a gente acaba encontrando algo que dá medo na gente, lá no nosso subconsciente, não necessariamente dando sustos. E o Mike acabou pegando a essência dos contos do Edgar Allan Poe e colocando perfeitamente na tela aqui nessa série. Porque a maestria que ele trouxe pras adaptações, né, de cada uma das obras do Poe, é uma coisa que até agora eu não tinha visto em nenhuma produção que já tentou adaptar algo dele. Recentemente a gente teve Tok Tok, Ecos do Além ou do Mal, eu não lembro o subtítulo, mas esse filme tentou adaptar uma obra do Poe e acabou desandando demais. A atmosfera gótica tá ali, mas a escrita não soube conduzir bem pra aquele final e acabou se tornando um filme que poderia ter sido muito bom, mas acabou não sendo. O ponto é que eu fiquei realmente incrédulo que as pessoas não entenderam muito bem o conceito da série. Mas fazer o quê, né? Algumas pessoas são leigas quando o assunto é Edgar Allan Poe. Porém, vamos direto ao ponto, que no caso é falar aí sobre a trama da série. E durante os oito episódios nós vemos o Roderick explicando pro Procurador do Pan como cada um dos seus seis filhos morreu nas últimas duas semanas. Aliás, cada um desses filhos do Roderick e também outros personagens dessa série levam o nome de um personagem de algum conto do Edgar. E cada um desses episódios também traz uma adaptação de um conto do Poe. Só que assim, não só uma, né? Tem episódios que tem três ou quatro meio que contos do Edgar sendo adaptados e é interessante como o Mike entrelaça tudo isso muito bem. E hoje vamos falar sobre os mais de 50 easter eggs que estão aí escondidos dentro de cada episódio desde referências a outras produções do Mike até mesmo todos os contos que foram utilizados aqui na série pra construir a narrativa, né? Até porque A Queda da Casa de Usher é só o nome de um dos contos. Dentro de outros episódios tem outros contos sendo adaptados. Então a gente tem muita coisa pra falar no vídeo de hoje. Vou tentar fazer um apanhado geral aí pra o vídeo também não ficar muito longo mas já esperem aí um videozinho com bastante conteúdo. E é claro, antes de começar a falar sobre tudo isso, já deixa o like que é muito importante se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e comenta lá embaixo o que você achou da série. Se você tinha notado todos esses contos, notado todas as referências a outras produções do Mike coloca tudo lá. E se eu deixei alguma coisa passar também, pode colocar lá que eu quero muito saber. E vamos começar falando já do primeiro episódio, Meia-Noite Capavora que tem muitas referências ao conto O Corvo tanto que o título é basicamente o primeiro verso desse tal conto. Notem também que o nome Verna, da personagem da Carla Gugino é basicamente um anagrama, já que em inglês, Raven se você alterar as letras ali, acaba se tornando Verna. E a tradução de Raven, né, em português é Corvo. E ainda tem outra referência ao conto O Corvo nesse primeiro episódio no caso, o nome da Lenore é basicamente o mesmo nome do amor perdido do narrador do conto O Corvo. Já o William Longfellow, que é o ACO da Fortunato e o pai biológico do Roderick e da Madeline ele recebeu o nome do poeta que o Paul uma vez acusou de plágio. E por último, o juiz John Neal leva o nome do proeminente crítico que foi fundamental pra chamar a atenção pro Paul. E além disso, esse primeiro episódio foca nos dois gêmeos e foca no cenário atual da casa deles ali na infância deles. E isso é retirado do conto A Queda da Casa de Usher. Só que assim, tem pouca coisa desse tal conto nesse primeiro episódio. Tanto que o Dupin, em A Queda da Casa de Usher, ele desempenha um papel de narrador anônimo mas nessa história aqui, ele é basicamente um ouvinte do velho amigo e atual inimigo dele, o Roderick. Então ele ouve toda a história sobre como os filhos do Roderick morreram coisa que na história original não é bem assim que funciona. Ah, e a vida pessoal do Edgar Allan Poe também impactou muito em algumas coisas desse primeiro episódio. Como, por exemplo, a mãe do Roderick e da Madeline se chama Elisa em homenagem à mãe do Edgar, que morreu ali jovem de tuberculose e influenciou grande parte do trabalho dele. Enquanto isso, a gente vê o flashback da ressurreição dela durante a tempestade após aquele enterro ali que os dois fizeram pra evitar a intervenção médica. E isso também lembra muito do clímax da história dos Usher. Só que isso acontece com a Madeline. E realmente acontece, né, no final da série. Então algumas coisas foram pegas da vida real do Poe e também um pouco de A Queda da Casa de Usher. Porém, muitas das coisas que a gente vê aqui no enredo da Elisa vem mais do conto O Barril de Amuntilado onde um homem é enterrado vivo e tenta matar ali o Fortunato. E esse nome, aliás, serviu de inspiração pro nome da empresa farmacêutica dos Usher. E por falar em matar, a gente também vê na cena do funeral ali dos filhos do Roderick o padre lendo passagem de quatro obras diferentes do Poe. For Any, Spirit of Death, The Premature Burial e The Imp of the Perverse. Que foram quatro obras unificadas ali pra constituir o texto que o padre acaba dizendo ali nessa tal miss. Ah, e o nome Frederick, quer dizer Frederic, é uma referência ao conto Madsen Garten sobre o jovem barão cruel que, por ser o filho mais velho, abusa do poder ali depois dele herdar a vasta riqueza ali do seu pai. E a gente vê o quanto ele foi um adolescente ingrato e maldoso. E é isso. Basicamente um espelho do que a gente vê com o Frederick aqui na série. Mesmo ele não terem herdado nada, mas ele toda hora se galava que ele era o herdeiro legítimo. E ainda nesse episódio a gente tem uma referência ao filme Oídia, do Mike Flanagan, aquela cena ali do quarto dos gêmeos Usher. E também a gente vê a aparição do espelho do filme O Espelho lá no bar da Verna. Que eu demorei pra achar, mas eu achei. E chegando ao episódio 2, A Máscara da Morte Rubra, nós tivemos uma adaptação moderna desse tal conto, que foi uma adaptação muito bem feita, aliás. E na trama dessa história original nós conhecemos o Próspero, um príncipe que organizou o baile de máscara pra entreter mil nobres que estavam em quarentena numa abadia pra se esconder ali de uma praga mortal. Só que todos nessa festa acabaram morrendo pela presença ali inevitável da Morte Rubra, que se filtrou sorrateiramente com uma máscara de caveira e um manto vermelho. E aqui na série a gente tem o Próspero sendo um playboy, fazendo uma festa na instalação abandonada da empresa do seu pai, onde o pai guardava lixo tóxico, e acabou que esse lixo tóxico se tornou uma chuva ácida mortal. E a gente viu a Verna usando uma máscara e o manto da Morte Rubra pra representar essa tal história. E aliás, notem que outra referência ao Paris ser esse príncipe ocorre no episódio seguinte, onde a Camille fala que vai pintar o Próspero como um príncipe caído da América pra tentar apagar a imagem que ele pode ter passado. Então foi muito genial eles terem feito essa conexão aí do príncipe e do Próspero, que no caso, pra mim, funcionou muito bem. E ainda nesse episódio a gente teve um flashback da fofíssima, da Annabelle Lee. Ela era basicamente a cabeça que pensava dentro ali da família, porque Madeleine só pensava em grandeza. Roderick era uma marionete da Madeleine, e acabou que a Annabelle Lee era a única pessoa do bem ali. E o flashback que a gente tem nesse segundo episódio mostra o jovem Roderick recitando o último poema completo do Edgar Allan Poe, que tava ali no universo, né, dessa história, onde o Roderick escreveu ele pra sua esposa, Annabelle Lee. Então, não foi um momento de muitas referências, mas as citações estavam ali. Ah, e novamente, a vida pessoal do Edgar Allan Poe ressoou um pouco aqui nesse começo da série, já que a esposa do Edgar, a Virginia, só tinha 13 anos quando se casou com ele, que no caso tinha 27 anos. E a gente vê um pouquinho dessa representação de diferença de idade na relação do Roderick com a Juno, que não é tão gritante quanto é na vida real, né, entre o Edgar e a Virginia, mas ainda assim é uma representação legal. E ainda nesse episódio a gente tem outra referência a uma produção do Mike Flanagan, no caso ali no Baile de Máscaras, a gente vê a máscara do filme Hush, que é aquele filme perfeito do Mike Flanagan sobre a mulher com deficiência auditiva, e o cara invade a casa dela, e é muito divertido esse filme, se vocês nunca assistiram, assistam. E foi um easter egg sorrateiro, mas ao mesmo tempo não foi mais difícil de ser encontrado, ainda o espelho, pra mim, foi mais difícil até esse momento. E chegamos então a episódio 3, Os Assinatos da Rua Morgue. E na história original desse conto, a gente acompanha ali o detetive Dupin, ganhando só a própria história de investigação policial, onde a gente entende um pouquinho mais dos seus dons ali pra investigação. E um fanfact legal é que está o detetive, acabou inspirando o Hércules, parrou a ser escrito, e também Sherlock Holmes. Então ele foi muito importante pras ficções policiais serem escritas. Só que aqui nesse episódio, em vez de focar no Dupin, igual acontece no histórico original, a gente tem um grande foco na Camille, que aliás aparece na história original, ela é uma das duas vítimas, que acabam sendo mortas ali por um orangotango que estava em fuga. E aqui na série a gente tem uma liberdade criativa pra essa trama, já que a Camille morre atacada por um chimpanzé, enquanto fuchicava no laboratório da sua irmã Victorine, que fazia experimento com animais. Só que na minha visão, foi uma adaptação que funcionou muito bem, porque, gente, eles conseguiram fazer com que a personagem fosse morta por um macaco, que no caso é o detetive do sarro, tá? Porque a Camille fala macaco, mas foi muito interessante a forma com que eles conseguiram adaptar o nome dessa personagem à morte dela, e também ao mesmo tempo, unificar tudo isso no episódio que fizesse sentido. E agora chegamos ao quarto episódio, que tenta ser uma adaptação fiel de um gato preto, tanto que se vocês notarem, muitas coisas são parecidas. E essa história é focada no Napoleão, que tem um gato preto chamado Plutão, assim como no conto, e o narrador anônimo desse conto arranca os olhos desse tal gato enquanto estava bêbado. Acontece algo parecido na série, teve liberdade criativa, né? Só que assim, o carne da história é que esse narrador mata o gato e substitui ele por um gato de aparência semelhante, só que esse gato fica preso nas paredes, e ele fica lado a lado da esposa que esse narrador acabou matando. E isso no conto acabou fazendo a polícia descobrir essa tal morte da esposa, e ele acabou sendo preso. Só que aqui na série a gente não tem esse assassinato da esposa, a gente até vê uma representação da Verna ao lado do gato ali morta, só que o Léo acaba meio que indo de rata pra cima, né? Em vez de ir preso. Então acaba que basicamente a história utilizada aqui é igual a do conto, tanto que a gente tem um debate sobre os perigos do alcoolismo, mas notem que o Léo não mata o gato, é tudo uma alucinação criada pela própria Verna, o gato aparece no final do episódio vivíssimo. Então foi uma adaptação do conto que, assim, foi muito interessante a forma como que eles conseguiram trazer o conto com muita veracidade. E aliás, o nome Napoleão vem do conto The Espetacles, que é um conto de comédia do Edgar Allan Poe, enquanto o nome do namorado do Léo, Julius, vem do conto The Journal of Julius Rodman, e esses dois contos não tiveram aí passagens sendo adaptadas na série, até porque são contos que distoam um pouco do tom da série, mas eles pegaram o nome de personagens pra realmente conectar esse universo inteiro do Edgar Allan Poe numa única série, e funcionou muito bem, né? E se viu até esse ponto do vídeo, coloca um gato preto nos comentários que eu quero saber quem assistiu até esse momento. E chegando ao quinto episódio, O Coração Delator, temos uma adaptação, né, desse mesmo conto, onde o narrador mata um velho inocente, ele começa a sentir a culpa por essa tal morte, e assim, essa morte vai consumindo tanto ele, que ele começa a ouvir uns barulhos ali de um coração pulsante, batendo mais e mais e mais alto. E aqui na série, nós temos a Victorine, que trabalha em uma nova válvula cardíaca revolucionária, e ela acidentalmente mata a namorada dela, que ameaçava expor e outros crimes também da Victorine. Só que assim, após esse assassinato, a Victorine começa a ouvir um barulho por toda parte, e mais tarde no episódio, esse barulho se revela a válvula cardíaca no peito da Alessandra, que tá todo aberto. E logo depois disso, a Vick se esfaqueia pra substituir o coração pro estudo continuar. E é uma situação perturbadora que, assim, finaliza o episódio, deixando a gente bem surpreso, essa é a palavra que define. E a propósito, o nome da Victorine vem do conto The Premature Burial, que aborda o medo de ser enterrado vivo. Quem não tem esse medo, né? E chegamos, então, ao sexto episódio, O Escaravélio de Ouro, que é baseado no conto de mesmo nome, mas, ao mesmo tempo, não tem muito desse tal conto, só algumas referências, já que o conto segue um homem excêntrico, que descobre um inseto dourado parecido com o escaravelho, e isso leva ele pra uma jornada ali de caça ao tesouro, e é basicamente isso. A história gira muito em torno da criptografia, que ajudou meio que a popularizar os criptogramas, e assim, a gente pode ver um pouco dessa história, pouquíssimo, no enredo da Madeline, mas nesse episódio em si não existe muito dessa história, a não ser o nome Goldbug, que é usado na empresa da Tamerlane. E por falar nesse nome, ele é o nome de um poema do Edgar Allan Poe, sobre um conquistador turco-mongol que escolheu o poder ao invés do amor, coisa que a Tamerlane aqui da série faz, já que ela se afasta do seu parceiro Bill pra construir ali o seu império com a Goldbug, no caso, a empresa dela de bem-estar, e assim, o Bill sempre esteve do lado dela, sempre apoiou ela, mas depois de todo o rolê que a Verna fez ela passar ali, de ficar paranoica, e ela não acreditar no Bill, tudo foi ruindo na vida dela, mas ela estava muito focada em fazer esse império dela funcionar porque ela queria se afastar do pai e construir o próprio legado. E, aliás, falando do Bill, ele é um personagem no conto do Edgar Allan Poe, William Wilson, e esse conto traz uma abordagem sobre sósias, coisa que no enredo dele não existe, mas existe no enredo da Tamerlane, que no caso é a Verna, que se passa pela Candy, uma acompanhante que fica com o Bill, e a Tamerlane pensa que ela está ali roubando o seu marido e assumindo o controle da sua vida. E toda a representação dos espelhos em relação a Tamerlane, em relação ao gêmeo que ela meio que absorveu no útero, tudo isso é um espelho gigante da duplicidade que ela sente na própria vida e também, principalmente, dela perder o gêmeo dela. Então, é muito legal a forma com que o episódio aborda isso. Falei até um pouquinho mais sobre isso lá no meu vídeo com spoilers. A série capturou muito bem a essência desses contos e desenvolveu a Tamerlane como uma personagem bem complexa. É uma das achas que eu mais gostei. E, aliás, ainda nesse episódio a gente vê o Roderick conversando com a Lenora e citando dois poemas do Edgar Allan Poe. A Dream Within a Dream e Eleonora que falam sobre sonhar acordado com seus filhos mortos. E agora chegou o momento da gente comentar sobre o conto a narrativa do Arthur Gordon Pym que, no caso, foca no personagem do Mark Hamill aqui na série, o Pym, que foi o protagonista do seu próprio romance do Edgar Allan Poe. E nesse episódio nós vemos a história do Pym na Expedição Transglobe, uma versão da expedição aqui apresentada no livro. Até o navio apresentado aqui, né, do Pym, o Grampus, é apresentado na série como o apelido que a Lenore dá pro seu avô. E a gente não tem muito do enredo do Pym aqui na história, a não ser que ele é um cara que realmente vai atrás das coisas e é obstinado a conseguir informações. Então isso vem muito do conto. Essa obstinação dele, né, é muito apresentada aqui na série. Então foi uma coisa que eles pegaram da essência do personagem. E pra finalizar esse sexto episódio nós tivemos também uma referência ao conto O Poço e o Pêndulo. naquele momento que a Morella e a Lenore estavam assistindo a adaptação dessa história de 1961. Ironicamente, no episódio seguinte elas viveram essa tal história então foi interessante. E aliás, o Jogo Perigoso do Mike Flanagan também aparece nesse momento onde elas estão escolhendo um filme então foi outra referência a outra produção do Mike que é protagonizada pela Carla Gugino que vive a Verna e também tem outros personagens que estão nessa série no elenco desse filme. Eu gosto muito de como o Mike gosta de reutilizar os mesmos atores. Então chegamos ao sétimo episódio O Poço e o Pêndulo onde na história original o narrador fica trancado numa cela escura durante a Inquisição Espanhola e um pêndulo afiado fica em cima dele indo de um lado pro outro e ele fica ali aguardando pra ver se ele vai conseguir se salvar ou se ele vai morrer. Porém, ele consegue escapar a tempo desse tal pêndulo só que deliciosamente o Frederic nesse episódio 7 não consegue escapar tão facilmente e a Verna faz ele ser torturado por esse pêndulo igual ele torturou a Morella e essa tortura que o Frederic faz com a Morella vem do conto Berenice onde o narrador arranca lentamente os dentes lindos ali da mulher que vai se casar com ele e a gente vê que a mesma história perturbadora acontece com a Morella aqui na série e eu acho até engraçado pensar que a Verna diz pro Frederic que na outra realidade né, na outra versão da vida dele ele seria um dentista e isso se conecta muito com ele arrancar os dentes da Morella e é muito doido isso. e toda essa paranoia que ele teve sobre ele achar que ela tá traindo ele veio desse tal conto então é uma abordagem legal pra esse personagem e tornou ele o personagem mais detestável dos Ushers. Ah, e o nome Morella vem do conto de mesmo nome onde a protagonista desse conto é a Morella e sua filha também acaba se chamando Morella essa mulher morre no nascimento da filha e o pai começa a ver a filha como se fosse essa mãe que morreu quanto mais o tempo passa mais ela se torna um espelho da própria mãe e eu também acho legal dizer que o nome Morella é atribuído a uma erva moura mortal que é incorporada no enredo aqui da série como aquela erva paralisante que o Frederick usa pra paralisar a própria Morella e que condena ele à morte lá no final do episódio porque ele fica parado ali jogado no chão por conta dessa erva que ele usa e o pêndulo fica em cima dele conectando todos esses contos porque ele é paralisado pela erva e ele fica jogado ali no chão daquelas ruínas que é conectada basicamente com a casa de Usher e também conectada com o poço e o pêndulo onde acaba que um pêndulo fica em cima dele e corta ele aos poucos e o último conto abordado nesse episódio é a cidade no mar que é recitado pela Verna e esse conto aborda uma cidade que é governada pela morte e é quase que um prenúncio sobre o que a gente veria no final da série onde os últimos Usher iriam de arrasta pra cima e chegamos ao oitavo e último episódio da série que é o Corvo que é basicamente o conto que mais tem a ver com a personagem da Verna que tá em todos os episódios e tá conectando toda essa doideira aí e esse episódio é marcado pela morte da Lenore que encerra a linhagem dos Usher antes da Madeleine e do Roderick morrerem lá no final e o Corvo aqui pra quem não entendeu é a Verna no caso ela apareceu ali tirou a vida da Lenore antes ela apareceu pra ela falou sobre a Amorella a mãe dela salvar vidas então pra ela morrer em paz só que assim ela vai e visita o Roderick pra ver ele sofrer pela morte da neta e o final da série mostra a Verna na Lápide dos Usher narrando parte do conto Spirit of Death que aparece em outros episódios aqui da série e uma coisa muito famosa do conto do Corvo apareceu aqui no episódio finalmente depois de muito tempo que no caso foi a repetida mensagem de Iá da Lenore falando nunca mais nunca mais nunca mais que foi uma referência divertida a essa palavra que aparece nesse tal conto e enquanto isso o conto Barril de Amontilhado volta a aparecer nesse episódio final e na história original desse conto um assassino prende ali as suas vítimas numa catacumba depois de atrair essas vítimas com uma promessa de vinho amontilado e ele fecha todo esse espaço pra que ninguém saiba que ele tá lá e ele prende as pessoas ali dentro e o Roderick e a Madeleine fazem o mesmo com o Rufus lá naquele flashback onde eles iniciam o plano deles pra tomarem a Fortunato pra eles embora a Madeleine drogue o próprio Rufus com o vinho amontilado e seduza ele pra levar ele até o porão à prova de som esse final basicamente acaba adaptando o conto de uma maneira mais moderna pra se encaixar bem com a série então foi uma organizada que deixou a essência do conto viva e por falar nessa morte por sepultamento que acaba meio que acontecendo com bastante frequência nos contos do Edgar Allan Poe a série basicamente usa de uma maneira moderna A e A pra ser o ponto fixo sobre o que o Poe pensava sobre a morte que no caso aqui a gente pode ver que a mente poderia ser carregada dentro de uma nuvem enquanto o corpo já não tava mais nessa realidade coisa que a Madeleine acreditava bastante e na verdade como ela era uma programadora e a série gira muito em torno disso a IA fez muito sentido dentro desse enredo e aliás por falar na Madeleine notem que ela nunca teve filhos por conta desse tal acordo que ela e o Roderick fecharam com a Verna ela e ele pensavam que aquilo que eles viveram com a Verna foi um sonho mas ao mesmo tempo lá no subconsciente dela ela sabia que aquilo era verdade tanto que aquele diálogo que ela tem com a Verna lá no final da série só deixa isso mais claro que ela colocou o Jill pra não ter filhos pra ela não sofrer com os filhos igual o Roderick sofreu e agora a gente entra no ponto da mumificação da Madeleine com aqueles olhos de safira que o Roderick usa nela e esse momento é inspirado no conto Pequena Conversa com uma Múmia do Edgar Lampo obviamente e também baseado no conto A Caida da Casa de Usher finalmente a gente chegou aqui no conto que é o nome da série que também serve de base pra todo o último ato aí da série com a Madeleine escapando ali do túmulo pra se vigar do Roderick durante uma tempestade intensa que finalmente derruba a casa decrépita deles e o Dupin consegue ali se safar sai da casa e ele se torna nesse desfecho o narrador anônimo e até recita as últimas linhas da história A Queda da Casa de Usher então Mike Flanagan de um modo geral pegou a base de A Queda da Casa de Usher pegou diversas outras histórias colocou um monte de filho porque na história original não tem tudo isso de filho e foi aí pegando várias obras do Paul e colocando todas aí condensadas dentro dessa narrativa e pra mim ficou uma obra-prima não senti ritmo lento igual algumas pessoas falaram pra mim o ritmo tava maravilhoso foi a série menos lenta eu acho que Missa da Meia-Noite é muito mais lenta do que foi essa mas enfim né aquele clube da Meia-Noite é tedioso Jesus Maria José mas enfim era isso que eu tinha pra falar gostaram do vídeo com todas as referências? já tinham pegado todas? eu esqueci de alguma referência? coloca nos comentários o que vocês acharam desse vídeo se assistiram até esse ponto coloca dois olhinhos lá nos comentários pra eu saber que você viu e pra representar os olhinhos da Madeleine que ela já não tinha mais ali no final e é isso gente obrigado por assistirem um grande beijo pra todos vocês até o próximo vídeo tchau tchau